Central de Polícia da cidade de Arapiraca, manhã de terça-feira, todas essas pessoas que você observa aqui na imagem, caíram no conto do vigário de uma mulher da cidade de Arapiraca que alugava motocicleta e vendia para essas pessoas com a promessa de que dá uma entrada e a pessoa ia pagando o restante em suaves prestações e depois que pegava o recibo. E acreditem, todas essas pessoas, outras que estão aqui do outro lado e outras lá atrás, caíram nesse golpe. Desde 4 mil reais, 7 mil reais, 15 mil reais até 19 mil reais. Algumas famílias estão no prejuízo. A bomba veio à tona, toda essa história, no último sábado. A frente da Central de Polícia ficou repleta de pessoas. Aqui tem, em média, 30 vítimas neste momento. Mas outras tantas que já fizeram o boletim de ocorrência e agora estão correndo atrás do prejuízo. E ela alugava motocicletas de várias pessoas. Inclusive, até de um rapaz que alugou apenas uma moto e ela já tratou de vender logo em seguida. Vamos tentar conversar com algumas dessas pessoas que foram lesadas para entender toda essa história. Estamos chegando aqui para falar com o Júnior, uma das vítimas. Júnior, como é que foi a abordagem dessa mulher? E como é que você se envolveu nessa situação em comprar uma motocicleta que, na realidade, não era dela? Rapaz, eu, através de um colega de trabalho, aí ele conseguiu arrastar ela para lá. Infelizmente, a casa caiu para todo mundo, que envolveu muita gente aí. Eu fui uma delas e muita gente terminou se envolvendo. Qual foi o valor investido por você? O meu foi R$ 3.100,00 investido. Ela ficava com o recibo na promessa de, posteriormente, quando você quitasse, receber a documentação? Assinava o documento, transferia tudo certinho, mas quando a gente descobriu, tudo enrolado. E quando você se deu conta que a moto não era dela? Aí tive que vir trazer aqui. E agora estou a pé. No prejuízo. Exatamente. A gente vai seguir conversando com pessoas aqui, enfim, para saber, outras histórias, qual o tipo de abordagem? Por exemplo, até através das redes sociais. Dona Valdeniz, a história da senhora foi um pouco diferente. Como é que foi a abordagem para chegar a essa negociação e ficar no prejuízo? Eu procurei um corretor, e esse corretor, que se chama Moacir, as informações que eu tenho dele é de um homem honesto. Procurei ele, aí passei minha cinquentinha para ele, ele passou para essa milha, venderam, fui para o cartório, passei para o comprador, e ainda dei duas parcelas de 500. Aí ela me entregou uma moto, aí quando foi quinta, passei esses dois meses esperando a outra moto, que era de 125, foi um negócio que eu fiz. Aí passei dois meses esperando, comecei a estranhar. Foi na hora que eu pressionei ela, aí foi na quinta-feira, ela foi, pegou a moto onde eu estava no trabalho, aí disse, eu vou trocar, vou revisar, vou fazer a revisão. E até hoje não chegou lá com a moto. Aí eu vim saber ontem, quase tive um infarto, que eu fui lesada. Ou seja, ela pegou uma moto de locadora e negociou com a senhora? Acho que sim, porque as conversas são essas. Só sei dizer que eu estou sem a minha moto, sem dinheiro e a pé. Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Tem a turma que comprou as motocicletas e ficou no prejuízo, mas também quem alugava a moto ficava também no prejuízo, que é o caso do Claudemir. Claudemir, como é que é a história? Ela chegou para alugar a sua motocicleta com muita boa vontade, muita conversa, e vendeu a sua moto, rapaz? Isso, é o seguinte, ela chegou para mim, que eu tenho as motinhas para alugar, ela chegou com a documentação dela, que eu só alugo a moto para quem é habilitado, certo? Ela chegou com a habilitação, o documento é o comprovante de residência, eu faço o contrato, ela assina bonitinho, beleza, levou a moto. Mas isso, quando foi domingo, eu estava no traipu lá, comendo um peixinho, tomando uma cervejinha, o rapaz que eu comprei a moto, está no nome dele a moto ainda, que eu não transferi, aí ele me ligando, perguntando o que foi acontecer com a moto. Aí eu digo, não, a moto eu aluguei. Ele disse, rapaz, eu fui intimado aqui para ir na central de polícia, que aconteceu alguma coisa com a moto. Ela disse, como assim? Estou sem entender. Ele disse, liga para a mulher que você alugou, para saber se fui pegar alguma blitz, alguma coisa, tipo assim. Eu digo, rapaz, beleza, eu liguei para ela, só que ela fez o que? Ela me bloqueou no WhatsApp. Aí ele disse, olha, não esquenta a cabeça não, porque a moto está lá na central de polícia, e quando for segunda-feira, a gente vai tirar a moto. Aí quando você veio aqui, descobriu que a moto tinha sido vendida. Sim, ela pegou a minha moto e vendeu para outra pessoa. Eu digo, vendeu a minha moto, como assim? Uma moto locada, a mulher pegar e vender. Vendeu a moto por 4 mil reais. E agora, como é que vai resolver essa situação, Claudemir? Está aqui, estou com a documentação, vim aqui na delegacia para ver a situação para o delegado liberar a minha moto. É certo que quem comprou ficou no prejuízo em 4 mil reais. É, acredito que sim, porque uma moto avaliada em 11 mil reais, o cara comprou a moto por 4, eu acho que não é justo, uma coisa dessa. Muito obrigado, Claudemir. A gente segue mostrando aqui toda essa situação, as pessoas revoltadas, enfim, tamanho o prejuízo que cada um tomou, mas agora a história é com a delegacia regional da cidade de Arapiraca. Vamos conversar com o delegado regional, o doutor Edberg Oliveira, e ele vai explicar quais os trâmites a partir de agora, lógico que pior, a situação de todas essas pessoas no prejuízo. O delegado Edberg Oliveira, o senhor explica a partir de agora essa situação. É isso, Valter. No dia de sábado, foi confeccionado um flagrante em desfavor de uma senhora, onde a suspeita dela ter praticado por mais de 50 fraudes, 50 golpes ali, alugava umas motocicletas a essas pessoas, a esses locadores, e posteriormente fazia a negociação, vendia essas motocicletas a terceiros, na promessa de quando fizesse o pagamento total das parcelas, essas motos seriam transferidas para esses adquirentes. Mas aí constatou-se tratar-se de um golpe, a mesma imputada aqui inicialmente, pelo menos na minha concepção, pelo crime de estalionato, tanto em relação aos locadores como também a esses terceiros adquirentes. O inquérito policial tramita, apesar de ter sido preso em flagrante, ter passado por audiência de custódia e ter sido colocado em liberdade pelo Poder Judiciário, mas o inquérito policial tramita aqui para que nós possamos angariar mais vítimas, aproveitem esse momento para pedir às pessoas, outras pessoas ainda não identificadas, com a aparição da delegacia para registrar o boletim de ocorrência e aí a gente possa imputar todos os crimes que ela cometeu a ela e ela possa responder e aí futuramente, quem sabe, até indenizar essas vítimas. Juntando de pessoa em pessoa de quatro, de cinco mil, de sete, de até nove mil reais, inclusive um casal que tomaram um prejuízo de dezoito mil reais, dezenove mil reais, uma quantia ao todo bem considerável, né doutor? Exato, as informações preliminares, iniciamos agora as oitivas das vítimas, são vários valores, de todos os tipos de valores e de várias formas de golpes, mas é um valor considerável que a gente vem apurando, que se trata de um golpe que passou da ordem de uns cem mil reais. Esse tipo de crime, ele tem pena leve no Código Penal Brasileiro, então fica difícil de manter uma pessoa presa por esse tipo de crime, apesar do montante de dinheiro ser tão grande. E aí vem o cuidado de quem vai comprar um bem durável, que conselho o senhor daria, quais as recomendações para essas pessoas ao adquirirem um carro, uma motocicleta, enfim, até um aparelho de telefone celular, já que hoje tem deles que custam até 15 mil reais. Exato. Em relação à pena do crime de estelionato, ele varia de um a cinco anos, o Código de Processo Penal até prevê uma possível prisão preventiva que possa ser requerida tanto pela autoridade policial como no Ministério Público. A gente vai fazer as oitivas, instruir ali o inquérito e se assim achar necessário que na minha visão, pela quantidade de pessoas e a forma como se deu, cabe um pedido, vai ficar a cargo do magistrado ali decretar ou não a prisão preventiva, mas a gente vai instruir para formalizar esse pedido. Em relação às vítimas, o que ocorreu é que se tratava de uma facilitação, ela vendia a motocicleta de uma forma parcelada, muito fácil, até não condizente com os valores praticados no mercado e aí poderiam essas vítimas ter tido um cuidado, uma diligência maior tentando evitar, podendo evitar esse golpe. Mas o que se percebe é que pela facilitação, os valores ali, a atração, a vantagem termina conduzindo essas vítimas a caírem no golpe. É isso que a gente orienta, praticar um ato de comércio ali com uma pessoa que não conhece, sempre exigir a transferência do veículo, que o financiamento se dê de uma forma legal, que isso aí teria evitado todo esse transtorno e essas lesões às vítimas aí. Somente na manhã desta terça-feira, dez motocicletas foram trazidas à central de polícia para serem devolvidas aos seus respectivos donos. Pelo menos quatro locadoras de motocicletas da cidade de Arapiraca tiveram seus veículos vendidos para terceiros por essa mulher. A partir de agora, o delegado Edberg Oliveira, que é o titulado regional da cidade de Arapiraca, como ele próprio explicou, vai ouvir todas as vítimas dessa situação e fazer toda a instrução do inquérito e posteriormente pedir a prisão preventiva dessa mulher que, inclusive, como o próprio delegado colocou, já passou por audiência de custódia e foi liberada. Com imagens de Everton Silva da Central de Polícia, reportagem Walter Gomes.